Olá amiguinhas, olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês que é abrindo uma LOL muito especial pra mim porque eu não achei ela aqui na minha cidade onde eu moro e como uma semana atrás a minha irmã foi viajar pra Flórida eu falei pra ela, por favor, por favorzinho, por favor, compra sua mão pra mim e ela comprou que é essa daqui, ó é uma LOL Underwrap, série Ice Pie e ela é pet, da Wave 2 eu quero ganhar muito essa corujinha bom, como eu falei, eu queria muito ganhar a corujinha mas se eu ganhar outro pet, eu vou ficar feliz do mesmo jeito então, vamos abrir? gente, é muito difícil de abrir essa dica eu acho que eu consigo gente, essa é a dica só que precisa de uma lupinha então, vamos encontrar a lupa tem que ver? gente, aqui veio a areinha veio o manual de instruções e veio a lupinha vamos ver qual é a dica uma festa aí, um símbolo de festa, mas um cachorrinho Party Animal, festa do animal aqui tem o manual de instruções aqui tem o manual de instruções que é o guia de coleção do colecionador aqui tem uma mensagem secreta pra gente descobrir gente, olha que ponto animal bonito a gente pode ganhar é muita corujinha gente, a produção me ajudou deixando tudo meio abertinho porque é muito difícil de abrir, tá bom? essa é a mamadeira não sei porque, mas aqui em cima eu lembro em refrigerante eu achei muito bonita aqui em cima é prata aqui um verde água e aqui tá escrito pop de um rosa bem neon aqui é a pazinha olha que bonitinha aqui tem um buraquinho aqui tem uma aqui tá vazio de um ossinho e aqui tem uma patinha e ela é amarelinha aqui eu acho que esse já é o pet gente caiu algumas lembrancinhas dos pacotes mas veio essa tiarinha super bonitinha amarela e essa roupinha de sajou muito bonitinha de vestido gente aqui é de arco-íris meu Deus qual será a LOL pet? gente olha que bonitinha eu nunca ganhei um cachorro olha só gente é um cachorrinho com rexas roxinhas e eu também tenho um coelhinho agora ela tem uma amiguinha squick squick uou uou gente agora eu tenho que abrir a caixa de areia e também é muito difícil de abrir produção me ajuda gente eu acho tão bonitinho quando vem assim na caixinha tudo moldadinho vamos cavar gente eu tô sentindo alguma coisa gente eu acho que aqui vem os sapatinhos gente eu tirei toda a areia tudo bem eu vou tirar um sapatinho dois sapatinhos três sapatinhos e quatro sapatinhos gente ficou tudo sujo aqui dentro dos sapatinhos porque tava enterrado na areia né então eu vou aqui tirar um pouquinho ah gente aqui veio com proteção pra não sujar aqui dentro achei muito criativo e gente agora vamos pôr na nossa lol gente eu dei uma pausa pra vestir ela eu achei ela muito bonitinha ela ficou com essa roupinha assim de arco-íris e com esse sapatinho azul ela tem um cabelo foxo e gente essa tiarinha amarela é pra lol grande só que eu achei tão bonitinho que eu coloquei nela gente eu achei o look dela muito bonito com essa mamadeira com essa mamadeira e com essa patinha e gente ela é essa uou eu amei ela por todos os detalhes que ela tem e eu achei ela muito fofinha e muito delicadinha e agora você quer fazer o final do vídeo uou uou ela disse sim gente então gente foi esse o vídeo espero que tenham gostado clica em gostei se inscreva no meu canal e não não é no meu canal no canal da Gabi beijo beijinho big beijão tchau até o próximo vídeo uu uu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto